que já é quase sexta, hoje é quinta, Piazada, tamo de volta com a terceira temporada dos Gori, hoje tá tendo pra vocês o episódio 16, ô Piazada, cês tão enjoado, né? Vem aqui aí, ó o trator que cês apareceu aqui, ó né, mão, um 8400 ZR, uuuuuh... Não, ainda é chipado ainda, né? Isso aqui é obra do Yuri isso, né? É Yuri, é ou não é? É, aqui tem que ser chipado, Strike no 12. Fala, gurizada de casa! Pão, Yuri, hoje é a hashtag Strike, então é uma homenagem a esse trator aqui, ó, propaganda de graça pra Strike, eu patrocinava isso aí. Chipa o nosso computador! Chipa, bota um tânem aí, ó. Mas enfim, Piazada, brincadeira essa parte, o que acontece? Tu que tá meio perdido na temporada dos Gori, o Dudu tá cuidando do Zinho, o Gordinho tá na praia ainda, Piazada. E é o seguinte, o Gordinho vai enlouquecer quando ele voltar pra essa fazenda, porque, cara, nós compramos campo novo, tem máquina nova, cara, literalmente nós estamos chique aqui, Piazada, olha, olha a frota de Undir dos Gori. E o caminhão também, né? Faltou mostrar o caminhão pra pesar, né? Ah, o nosso carguinho antigo lá, né? Certo era ter uma carreta. É, mas acho que vai deixar pra próxima safra, né? Já gastamos muito, vocês não acham? Já gastamos bastante. Ó, ó, o Yuri dando a ré. Ó, 24, 28, que bonitão, cara, né? Que a Sambona vocês fizeram. Aham. Uh, os Gori tão chique, deixa eu olhar dentro dele, ó. Opa, apertei, deu o modo de força ativado, joguei longe aqui, né? Deixa eu desativar. Cadê? Acho que eu não consigo entrar nele. Ah, entrou. Vai. Botei o botão erado, esfarça. Hummm. A pior sorte é que não foi o meu botão. Nossa, o erado dele, só parece que tá orando. Está tocando a FMT 91.10 MHz aqui na John Deere. John Deere Drive Green. Já jogaram o John Deere Drive Green, pesada? Nunca. O que que é isso? Um joguinho bem velho, quando a John Deere não era licenciada no Farm, eles tinham o próprio jogo chamado John Deere Drive Green, cara. Ah, já joguei, já joguei, já joguei, já joguei, sim. Ele era bem simples, assim, sabe? Comparado com o Farm, sabe? Ah. Aí nós sempre falávamos, ô, quando é que a John Deere vai vir pro jogo, cara? Era o nosso sonho, tá ligado? Que a John Deere entrasse pro jogo. Caramba, os caras não vão entrar pro Farm porque eles têm o próprio jogo, sabe? Aí depois surgiu essa parceria lá no Farm 19, aí todo mundo ficou louco. Quem é que não fica, né? Os verdão, você tá doido. Nossa, tem até outro falante aqui dentro. Do quê? Do trator, a caixa de som. Tem. Espera aí, ô alemão, vou passar aqui. Capel de cagar na sombra, gostei. Caraca. Caixa de ferramenta, chinelo. O print do Yuri. Ficou bom? Ah, é que a máquina dele é melhor que a minha também, né? Tô doido, velho. As configs do PC. Nossa, o bichinho, boa rei pesada, carregado. Imagina. É que quantos por cento tá cada um aí? 44. 48. 48, vou atrás do Yuri. É o Giroflex aqui ou não? Nem vi. Não, esse não. Porque só os alerta. Nossa, os alerta. É bonito também, pesado. Alerta de temperatura. Cara, que trator qualificado me surpreendeu. Meu Deus do céu. Baixa a suspensão da frente. É suspensão? Como, como, como que não é? NJ. Ou KIM. Mentira, não mancha que funciona. Toma. Baixa, baixa, baixa. Deixa abaixadinho, mano. Ó, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho. Vocês me desculpam, mas hoje eu vou ser o homem do cliente, tá? Vai travar nós? Vai dar uma travada rabulosa aí. Mas... Mereceu, cara. Mereceu. Congelando. 3, 2, 1. Calma, ainda não. Agora, congelando. Foi. Travei vocês tudo aí agora. Mas esse mereceu, cara. Nossa. É muito é massa. É muito é massa. É muito é massa. Eu acho que não vai chegar do outro lado ainda, irmão. Errou. Tô com 85. E eu tô com 89. O Fabinho entra aqui depois. Em quem? Bazuca o Yuri e depois vem o Bazuca eu. Oh, vai dar mó grana nesse daqui, velho. Você tá doido? Vai. Vocês acham que vai dar pila bom? Tomara que rende os fardos também, né? Nós temos que pagar o banco ainda, né? É. Ah, mas nós temos... O que nós temos no silo? É soja ou é milho? Soja, né? É soja. Milho eu vendi tudo. É. Temos toda a safra de milho ainda. Temos toda a safra de milho ainda pra vender. É mesmo. Opa, Yuri. Pegou o Felipagem. Desculpa, cara. Não vai pegar. Não vai dar. Eu vou ter que amassar um pouco, eu acho. É. Tem que dar uma entradinha aqui na roça. Não dá nada. É. Eu acho que o certo, né, irmão? É a gente ir abrindo o eito e pegando o que a gente deixou pra trás. Você pega o que você abriu e eu pego o que eu abri. Sim. E aí quando a gente entra, daí a gente tá com o cano pra fora. Tem problema fazer a volta lá em cima, né, irmão? Onde? Não, não. Tranquilo. Vamos passar aqui por baixo. Não, vai amassar. Não, não. Não, mas eu acho que tá com o amassamento desligado. Vai lá na cabeceira e volta. Vamos pra simular, então? Porque eu vou ter que ir primeiro no caminhão. Vai que tá cheio, mas eu... Segura, 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 Fabinho. Nossa senhora. Que louco. Que massa. Não, é... Farm mesmo. Posso ir pra sim? Pode. Não? É. Deixa eu ver se eu consigo fazer a volta aqui. Vai que dá, senhor. Tá lá no caminhão agora, do jeito. Pai, tá rendendo demais essa canal, você tá doido? Tá. Muito, muito, muito. Bota panda, Fabinho. Bota panda, bota panda. Cara, 40 por hora na subida carregado, velho. 9R, né, pai? John Deere, né? 42, cara. 8R. 8. Strike. Brasil. Será que é isso que ele deixou ele assim ligeiro? É, eu vou de strike, velho. Eu tenho um trauma desse nome aí. Vê se eu mandei no grupo e eu, Yuri. Não vi, vou ver. Mas trauma por causa do YouTube, tá? Não da marca. É. Não confundam. Pegou nada aqui, alemão. Uai? Eu mandei lá, manda o preset. Vou acelerar ele, alemão. Ah, tá. Eu te mando depois. Beleza. Será que eu consigo pegar o Fabinho aqui pela câmera interna? Lá ele. Uhuhu. Acabou. Lá ele. E tá feio esse print ainda, porque tá nublado, pô. Caraca, pra mim ficou massa demais. Tá nubladão. Nossa, certo que a vazão aqui é rápido, Pesada. Comparado com a nossa primeira vez. Tá de dia, mano. Eu tô achando legalzinho estar nublado hoje, cara. Eu curti esse equiliminho, velho. Olha aqui, taco de zoom, é. Olha aí. Já vou lá, aí, ó. Dá uma manjuzza, parei. Alguém tomar uma água, Pesada. Isso aqui já é o nono vídeo que a gente grava seguindo, tá aí, do outro. Lembra que nós fomos na maratona, semana passada, Pesada, então? É. Hoje é nono. Amanhã é a nona. Hoje é nono. E o Uri já tá agoniado, esperando o volante dele quando chega, cara. Mas hoje é o décimo. Décimo sexto episódio, hoje. Décimo sexto. E saber que o caminhão tá cheio, já Pesada. Só pode pisar. O Fabinho, para aí, vem aí, pera aí. Dando um pouquinho. Aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Um pouco pra trás. Aí, vem aí. Alemão, licença, rapidão. Ah, tá bem na hora do meu. Se prepara. Se prepara. O Pesada, o caminhão. Alguém quer pegar a bazuca quando eu levo o caminhão lá pro Silvio? Eu vou pegar ali. Acho que é melhor, senão eu vou ficar aí parado. Deixa eu levar lá o caminhão. Vou pegar um pouquinho aqui e já era. Vou pegar a bazuca. Vai, vai, vai. Vou levar isso lá pro Silvio. Uma bazuca encheu o caminhão. Encheu. É, né? Vamos ter que investir nesse caminhão. Meu Deus, cara. Se quiser, Alemão. Se tu achar bom, cara. Tu põe essa cevada lá no Silvio. Daí a gente pega e vende esse caminhão e investe em outro. Pode ser. Mas aí vai ter que pegar consórcio de novo, né? Pega, então. Beleza. Ô, Fabinho. Vai. Nossa. Que placa de vídeo tu tem, Yuri? Eu tenho uma 3060 Ti 12 GB. E nojento. Não, pra mim tá bom assim como tá. Olha o print do louco lá, mano. Que massa. Couro, couro, couro. Couro de pancada, meu filho. Tá doido, doido. Ai, ai, esse menino tá muito bom. Acabou o freio. Ah, por que que não aparece pra... Ah, tem que apertar o G também, animal. Vai aparecer mesmo. Acabou o freio. Agora apareceu. Pesada, pesada. Lembrando, não esqueçam... E quem tem o sonho de ter um volantinho, a gente abriu uma ação pesada. A gente falou nos vídeos anterior. Então, tu que quer saber, assista os episódios anterior. Nós já explicamos um monte isso aí, pesada. Mas, qualquer coisa... A galera já tá abusada. Já tá, já tá sabendo, pesada. Já tá sabendo. Link na descrição, vamos que vamos. Quando tiver a cota, pesada. Volantinho G29 pra vocês aí. Sorteio, hein. Nove lacrado. Completo pra te sentar na... Oh, pra te trocar de marcha e tudo. Isso, oh, completinho. Eu ia falar que o Fabinho ia sentar no mancho junto. Ô, Fabinho. Deixa eu descarregar no caminhão aí pra eu conseguir voltar lá. Que bom, eu desliguei ele aqui. Eu acho que tá salvando o save, pesada. Eu abri o ESC sem querer. Tá travadinho aí. Enfim, eu só... Eu desliguei ele aqui e já vou voltar lá pra bazooks. A bazooka aqui já tá com grão. Já temos que esvaziar ela. Hoje é o Fabinho da bazooka. Não olha a mão da bazooka. Vambora, pesado. Hoje é o test drive das nossas novas máquinas, pesado. Quem tá acompanhando a série já tá ligado dos esquemas. Eu tô pensando no gordinho, eu já falei isso, né? Ó o gordinho safado. Mas fala de novo, fala de novo. Ele tá lá na praia, né? Comendo camarão, né? Pegando no... Pulando sete ondinhas, sabe? Essas coisas. Comendo peixe, tilápia, bagre. Tomando água de coco. Água de coco. Eita, ficou faia. Ficou muita faia? Já não consigo pegar tudo. Não é fácil, né? Fazendo bazooks. Não, deu. Consigo pegar tudo, sim. Pegou tudo? Aham. Não problema, não problema. Não problema, né? Por cento, dezenove, dezoito. Oh, sorte que a vazão, isso aqui é rápido e pesado. Meu Deus. É rápido demais. Mas é tipo assim, estimula a vida real, né? Porque a bazooka na vida real também é um tiro. Quantos por cento que tá uma da mão ali embaixo já? 38. E tu, Yuri? Na outra, Yuri. Lá na outra, Yuri. Lá na outra, Yuri. Não vi você vindo. Eu não vi o caminhão, quantos que tá pesado. Já achei, né? Eu vou esvaziar então. Esse é o jeito. Pra trás, Yuri. Pra trás. Tem uma lá na outra. Eu vou abrir a... Ah, é verdade. Eu não vi. Tem uma lá na outra. É que eu queria abrir a cabeceira, porque tá ruim de nós fazer as voltas com essa árvore aqui agora, hein? O pior que o silo é perto, pessoal. Você já estava lascado. Não sei mesmo. O verdade é que nós compramos aqui na frente, né? Poxa, mas tá... Tá muito errado esse GPS aqui. Tá ficando uma falinha aqui, né? Vamos ter que voltar só pra pegar essa falinha. Pai. Pai. Pô, aqui também tá ficando uma falinha, cara, ó. Não tem o que eu fazer. É a configuração do GPS. É a... Tu põe... Põe 90 graus, alemão. Aqui eu não... Por que tu tá usando GPS? Ah, não tô usando GPS, né? Eu tô. Então, põe... Põe... Tá 90 graus. Põe 90 graus. Aqui eu não tenho o que fazer. Tá mais pro lado que pro outro. A barra de corte tá... Bem no meio do... Do talhão. O Fabinho que não sabe usar o GPS. É, pai. Foi aberto errado o... O Eita aí. Fiz cagada, cara. Fiz cagada. Normal, né? Só que o Fabinho não sabe fazer. Ó, quem falando o outro com o Fire aqui, ó, safado. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Olha do outro lado. Me admiro do outro lado, não tá ficando. Como isso aqui do menino? Aham. Aqui também tá. Tá com falha porque abriu errado o Eita aí. Fica... Olha o plano dele. E se for falando isso, vai dar 3 horas da manhã. Vocês vão ganhar na janela, o Homem das Cárceas Erguidas vai estar esperando vocês lá na janela. Ah, e... É... Que venha. Que venha. Vocês cuidam do Homem das Cárceas Erguidas, tá, Pedro? Ele aparece... Eu... Ó, tô todo arrepiado só de falar do Homem das Cárceas Erguidas aqui. Se ele vim com as Cárceas Erguidas, eu baixo as Cárceas. Ô, louco. E... Pô, as Cárceas... Vocês não conhecem a lenda do Homem das Cárceas Erguidas? É... Vocês não conhecem a lenda dele? Eu não conheço. Aparece as 3 horas da manhã. Ô, como só é assim, aparece o Homem das Cárceas Erguidas. Eu gosto de ver ele. Isso já é uma lenda antiga, uma lenda urbana já. O Homem das Cárceas Erguidas. Legião Urbana? Como assim? Legião Urbana? Não, não, uma... O que eu não falei? Não sei. Eu falei Legião... Não, uma lenda, uma lenda. Sim, eu falei Legião Urbana. Ah, tá. Ah, tá. É que eu escutei a voz do Fabinho na do Alemã e do Alemão no Fabinho. Aí bugou tudo na minha cabeça. Ué, moço. Sei lá. Abre pra nós, Yuri. Tô abrindo, ó. Ô, eu vou dar um talhão nessa cabeceira aqui, então. Bora. Ai, ai, acabou o freio, ó. Acabou o freio. Acabou o freio, é. É. Maneiro. Imagina se nós já ficamos com aquelas três de um Rolandzinho lá, com a plataforma de 15 pad. Ih! Pô, e rede essa coleta, cara, com essas máquinas? Cê tá louco. Nós já ficamos até 2025 olhando. Cadê o Yuri? Eu encorrei o botão do mancho pra frente sem querer aqui, eu erguei o telefone. Ah. Vai fazer tudo aí, ó. Tá 84%. Vem cá, vamos carregar o reto. Eu acho que mais um pouquinho. É, eu já vou direto lá pra... O caminhão... O caminhão tá quase cheio, viu? Ah, não. Tá vazio, tá vazio. Tá vazio, tá vazio. Tá vazio, tá vazio. Tá vendo quantas sacas por hectares aí será, Grosada? Aqui tá dando 72, a média. É? E aí? Aqui tá 84. Tá bacana esse preço lá daí, acho. Pra cá vai ficar um pouco melhor, porque o solo a gente... Trouxe o agrônomo, né? Só que aí ele teve que viajar e não mexeu do outro lado, mexeu só aqui. É. O agrônomo, o nosso sumiu o Cisco, né? Eu acho que ele roubou alguma coisa e fugiu, cara. Eu também acho, cara. Deu uma sumida aí, não sei pra onde foi. Tá lá pro tal dos Paraná. Paraná oeste. Paranazão. Paranazão. Paranaui. 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 Eu sou muito motorista, pesada. Certinho no meio das árvores. Quando quer, só porque também... Não, mas eu sou bom no rei, né, cara? É verdade. Desdita na silagem lá, né? Cada um é bom como acha que é, né? Exatamente. Tome, 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 coleta. Tá vendo os prints lá da coleta de vocês no grupo lá agora, enquanto tá descarregando aqui. Tá louco, exalino, né? O do Juro, nossa. Nossa, vocês são os homens do sprintão, velho. Homem do printão. Que é isso, velho. Eu já vou lançar mais no Insta lá. Tá lançar? Agora? Daqui a pouco. Doeira, só amanhã, tá louco? Tá tarde, quase meia-noite, né? Sério? Ó, 23 e 23. Ô, acertinho, mas faz um pedido. Já fiz. Cadê mão do gordinho em casamento? Tô brincando. Não, é tu que eu quero. Ai. O gordinho tem inveja. Alemão, tô louco pra voltar com as lives, cara. Bora, meu filho. É porque eu não quero fazer sem volante, cara. Tô louco pro volante chegar, pra começar a mexer. É massa, é massa. É gostoso. Aí, ó. Aí vai chegar o volante, o microfone, a webcam, tudo junto. Tudo junto. O mancho. O mancho. Tudo. Hoje é quinta-feira, hein, Grosalão? Não se esqueça que às oito horas eu estarei ao vivo no TikTok. O link tá criando a descrição do meu vídeo aqui no YouTube. É, rapaz, que amanhã nós já vamos cestar de novo. É. De novo, neném. De fé? De fé mesmo. Credo, gurizada. Poxa, vamos deixar pra cestar então, homem. Vamos deixar pra cestar. Gurizada, hoje a gente veio aqui então pra testar nossas novas máquinas. O que vocês acharam? Quem assistiu até o final, coloca a hashtag top aí. Quero ver quem curtiu as máquinas dos guris aí. Tá aprovado ou não tá? Yuri, tá aprovado? Ah, tá aprovadíssimo, né, cara? É, Alemão. Só o prota do outro aí. Pra ti. Só o bruto. Pra ti que tá aprovado. Aprovado, eu nem gostei. Eu asmei. Eu asmei. Que delícia. Igual o Mickey fala, ah, que delícia. Que delícia. Tamo junto, pesada. Falou. Obrigadão a todos. Até o próximo vídeo. E até a sexta-feira, seus amigos. É mesmo a hashtag top, hein? Falou. Fui.